Música Amigo de infância, amigo irmão, amigo distante, amigo do dia a dia. Não importa o tipo de amigo, todos eles são verdadeiros presentes. Como diz a música, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Ou somos mais que amigos, somos anjos. Um feliz dia do amigo a todos. Um ótimo final de semana. Fique agora com imagens para homenagear pessoas especiais em nossas vidas. Até a próxima edição do Jornal das Seis. Estou vendo um filme, cada estrada que eu passei, cada história que eu vivi, e os futuros que eu sonhei. Cada dia, cada mês, cada estação, que eu dividi com vocês. Abre meu coração, se um dia alguém falou que o que foi não volta mais. A vida continua, a escolha é sua. Sou feliz de olhar pra trás. Como não lembrar de vocês? Como não chorar outra vez? É só de lembrar, poder te abraçar. Se a estrada se abrir, e eu tiver que seguir, vou levar comigo cada amor de amigo. Como não querer de novo? Posso até ser bobo com vocês. Viveria tudo outra vez. Portas se abriram, tive dias de frio, histórias surgindo, corações se unindo, cada choro, cada riso, cada emoção. Tchau, tchau.